Tipo nenhum circo que avançava Como aquela guerra que transmite carro É tipo a divisão de decisões Um teor de um medo que são em emoções E o caráter formado por ocasião Mas também vem da rua Criado sem paipo Acho que foi isso que me deixou tão sacais Não vai me aconturar ainda sendo demais Mas se eu tô na guerra é porque a pauta dela é pra mim Hit pessoal para ela é o calírio O que eu tô na guerra é decidir Se vamos guerrear A mulher é uma de estrada Sou um maluco, não me importar da ponte Ela é o horizonte, mas tudo se torna estrada Ela é um erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de fogo e cordão